O que é o campeonato do campeonato? O campeonato do campeonato do campeonato do campeonato? O campeonato do campeonato do campeonato do campeonato? O campeonato do campeonato? Mesmo a posição de bala, a forma de jogar no campo adversário, são mais muito bem. E, pequeno, pequeno, vamos arreglar o ponto negativo, que a equipe é de ponto negativo. Vamos ver, são de coisas começarem, mas eu sou muito positivo. Eu acho que, para os canos, vão jogar, vão arreglar muito de coisas que nós estamos tentando trabalhar, pequeno, pequeno. Ele é um respeito, ele é um grande respeito para os suporteurs, para os fãs do Raião. Eu conheço muito bem, eu trabalhei há três anos e meio, e mesmo eu já ganhei do APR, na final, ok? No fute, você é otimista, eu acredito que você não é otimista, mas eu sou otimista. No fute, não é matinão, ele é muito bom no avenir, ele é de derby, ele é de 15 minutos para preparar a equipe. Ok? E você sabe do fute? Eu acredito que, quando eu marquei o bote, o João Duarte, o Zé Gritão, todos os suporteurs eram muito contentes. Você já sabia? É. Mas eu sou fã do mar, ele é de choses, que eu não sou contente por isso, mas eu fui comprando isso. Mas eu conheço muito bem, o clube, o fãs são muito fidelos, eles sabem muito bem, que eu não preciso de tempo. Você não pode fazer de magique, pode fazer jogar todo mundo a 100%. Ele é de jogos que manquem um pouco de condições físicas, porque eles vão arretar muito tempo. Então, você começa. No fute, ele é três resultados. La victória, o matinão e o defeito. Matinão, nós somos entrando de planificar, ok? Des elementos clés, pendant 20 anos, nós somos entrando de regler o sistema defensivo, mesmo lugar de handboot, sim, o melhor do terrain e o ataque. Mas, na verdade, eu sou contente, porque eu sou otimista, pela performance de Adhemar no 12h30, ok? Ele é marcado um joelho bruto, ele é montado que ele é capaz, você não pode jogar no 12h30, eu vou prepará-lo para jogar 4havãs de 10 minutos. Porque ele já tem confiança, como eu fiz a Havã com a Havã, como eu fiz a Havã com o Dijabel, e eu vou fazer isso com a joelha do raio, ok? Adhemar, ele é capaz, se ele joga 4havãs de 10 minutos, é seguro que ele vai nos dizer mais que isso. Eu acredito que a mensagem positiva para mim é a nova geração como Adhemar. Se é uma pessoa que joga 100% pelo coté físico, técnico e personalidade, como aquele bote, se essa é uma boa imagem positiva pelo treinor Robertinho. Tudo é possível no futebol, ok? Mas, boa pergunta, mas, escuta, nós precisamos entender, precisamos entender, precisamos de tempo, ok? You know, today, in first half, we lose 4 opportunities, 4 opportunities inside the box, you spoke well about this. I am with you, about that, I cannot talk here about the small problem or not. The most important, my job here is bring decision, a solution, ok? About this point. But, I have a lot of confidence in our community, I have a lot of confidence in our community. todo mundo me conhece bem, cheque a equipe que já trabalha, já ganha de título, e já sou entrando de preparar, porque já não fui para responsável, por fé, venha, muito de jogo do Raio, já revei sim, e já sou entrando de trabalhar com o nosso efetivo, que ele é de já lá, e não apalha o tempo, por choisi, já bisou, do jogo X e Y, então, já sou entrando de regler essa situação, mas já vou te dizer uma coisa, a equipe do Raio, que é esse que manca em Matinã, se é finir a acção, ok? Se você tiver quatro ocasiões de but, você está aqui, você está aqui, que você precisa fazer a atenção, dança lá de 18 metros, você sabe que eu posso, e não vai priorizar o trabalho, você sabe que eu tenho fé, o coach não pode jogar no fute, o coach ele pode preparar a equipe, ele pode preparar, ele jogou, ele jogou para jogar sete postos lá, você sabe que nós somos entrando de fé, mas eu sou otimista, ok? Eu não posso perder que eu não mate, sim, eu não ganhei eu não ganhei um ponto, isso é uma demarragem, isso é muito difícil na equipe do Raio, isso é uma boa equipe, mas ela entrando de profiter e bem preparando uma jovem, você não pode preparar, de experimentar, de experimentar e de arreglar a situação, mas com a jovem demanda de tempo, ok? Você sabe que eu sou entrando de fé? Eu tenho confiança em todos que eu estou entrando de falar, sabe-vos, todo mundo me conhece bem, se eu quiser falar, eu falo, mas eu respeito muito o clube, eu respeito os fãs, eu sou otimista, porque ele é de bom avenir, ele é de bom jovem, e se nós não precisamos de jovem, se for acheter, nós vamos falar, nós vamos ver o que vai se passar, você sabe o que eu sou de fé? E é claro que ele é uma boa relação, nós não vamos falar de coisas negativas, porque todo mundo é de coisas negativas e coisas positivas, o mais importante é que se eu manque de jovem pelo posto lá, nós vamos buscar para arreglar a situação. Então, vamos lá.